Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui para você. Hoje eu gostaria de bater um papo contigo, bater um papo sobre felicidade e sucesso. Esses dias eu vi que alguém postou uma foto, uma foto e uma frase sobre sucesso, e aí uma pessoa perguntou, mas o que é sucesso? Primeiro, dentro do que eu estudo, dentro do que eu pratico, dentro do que eu trabalho, eu diria que sucesso é algo muito pessoal, assim como felicidade é algo muito pessoal. E eu começo a comparar algumas coisas. Ontem, eu estava num dia bem reflexivo, e aí eu acabei, antes de dormir, olhando para o meu gato. E estava o meu gato lá deitado no sofá, fazendo uma farra ali, para um lado e para o outro, e aí eu resolvi perguntar para mim, será que esse gato é feliz? Provavelmente sim. Só que vamos entender o que um gato tem, que uma galinha, que um cachorro, que o seu animal de estimação tem. Muitas vezes ele tem uma segurança, tem comida, tem uma casinha quentinha ali, tem um carinho mesmo e pronto, ele é feliz. Agora, talvez, se você ver um leão, sei lá, um tigre, apesar dele comer todos os dias, ele não é feliz. Ele não tem o sucesso que ele gostaria. Por quê? Porque a realidade dele é diferente. Nesses tempos, eu fui fazer um trabalho, numa empresa, e aí era uma empresa muito diferente o trabalho e tal. 500 pessoas trabalhavam lá de graça, ou seja, elas só ganhavam quando elas vendiam. E a minha função era treinar essas pessoas para que elas conseguissem vender mais. E aí eu cheguei na casa de um parente meu que trabalha comigo e disse, cara, olha só, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem vender, é quase impossível. E dele disse uma frase muito boa, ele disse o seguinte, cara, talvez seja a única opção delas. Olha como isso muda. Vamos dizer que você quer ser pintor, teu pai é pintor, tua mãe é pintor, e tu nasceu para ser pintor. Se essa for tua única opção, tu vai fazer isso com maestria, gostando ou não, do jeito que tu achar bacana. Agora, se teu pai for pintor, tua mãe for advogada, teu irmão for médico, e teu pai fala para ti, filho, viaja para os Estados Unidos, para outro país, e pensa o que tu ia fazer. Depois tu volta aqui e diz para o pai, e a gente conversa. Entende como a realidade é diferente? Por quê? Porque não era a tua única opção. Então eu conheço muitas pessoas que têm sucesso na carreira, que são felizes, porque era a única opção delas aquilo, ou seja, era só o que elas tinham em mente. Não quer dizer que elas não poderiam ir para outra área, mas era só o que elas tinham em mente. Considerando isso que eu falei agora com a história do gato, eu entendo que sucesso é fazer o que tu gosta. Felicidade é sentir-se bem com as escolhas que tu fez. Só isso, nada de diferente. Quero dizer com isso, vamos dizer que eu tenho uma casinha, eu tenho um carrinho para me levar e para me trazer, eu tenho um gato, um cachorro, eu tenho uma esposa, eu tenho dois filhos, e eu trabalho com o que eu goste. Provavelmente eu sou um cara muito feliz. Provavelmente, se eu me sinto bem, fiz todas as escolhas certinhas, eu sou um cara feliz. Agora, se por acaso eu sou um grande executivo de uma empresa, onde eu trabalho viajando o mundo, fechando negócios, eu tenho dois filhos que eu não vejo muito e eu tenho um casamento que já está em separação. Entende que a chance desse grande executivo ser menos feliz do que essa pessoa que trabalha na esquina, trabalha na padaria da esquina ali e vai para casa cedinho para ficar com os filhos, entende que esse executivo provavelmente seja menos feliz? Entende que provavelmente ele tenha menos sucesso? Porque sucesso é o quê? É fazer o que a gente gosta. Então eu acho que é mais ou menos por aí, tá? E ontem realmente eu estava bem reflexivo e eu tentei entender algumas coisas sobre a vida e eu comecei a colocar, bom, o que é a vida? Bom, tá, tenho eu, o que mais? Paz. Bom, é bom ter paz, é bom ter tranquilidade. O que mais? Bom, é bom ter amor, é bom se sentir amado, é bom amar alguém. Pronto, amor. O que mais? Ah, é bom ter um bom trabalho, é bom se sentir valorizado, certo? O que mais? O que mais? É bom se sentir prazer, é bom comer uma coisa gostosa, é bom ter uma relação bacana com a tua esposa, com o teu filho. O que mais? É bom ajudar os outros, né? É legal quando tu ajuda alguém que não esperava e a pessoa fica grata e vocês ficam amigos. Ok, o que mais? É bom ter uma fé, ter uma crença. O que mais? E assim eu fui indo, fui indo, fui indo. E aí realmente eu identifiquei que a felicidade e o sucesso é mais ou menos isso. É realmente fazer o que tu gosta em todas as áreas da vida. É estar com alguém que tu te sente bem. É estar com alguém que tu simplesmente de estar perto, sem falar nada, já tá feliz. E eu vejo muito isso. A pessoa tá lá paradinha do teu lado e tu tá lá feliz. Não importa se tu tá indo comer fora, se tu tá indo viajar. Só por estar ali, só por dormir abraçado, já tá feliz. Isso é felicidade. Isso é sucesso. É tu trabalhar num trabalho onde tu dá o teu máximo, as pessoas te valorizam e tu te sente bem com aquilo. Isso é sucesso. Isso é felicidade. É ter uma relação com as pessoas e com o mundo que tu te sinta bem. Que tu possa dormir, respirar e dizer, hoje foi legal. Isso é felicidade. Isso é sucesso. Então esse é o primeiro vídeo sem fundamento que eu faço, tá? Geralmente meus vídeos são bem idealizados. Mas essa é só uma conversa que eu queria ter com vocês, né? Aproveitando o final de semana que vocês possam pensar um pouquinho sobre isso. Se alguém quiser comentar abaixo o que é sucesso pra vocês, eu agradeceria. E vai ser bacana trocar essa ideia com vocês, tá? Um grande abraço então e até o nosso próximo conteúdo.